Bem-vindos ao Sistema Confeia CREA. Agora, vocês são parte do nosso time. Vamos conhecer as comissões permanentes. O que são as comissões permanentes? As comissões permanentes auxiliam o plenário em matérias de cada competência relacionadas à formação e ao exercício profissional, à gestão e organização do Sistema Confeia CREA, à comunicação e aos relacionamentos institucionais. Cada comissão é composta por, no mínimo, três conselheiros federais eleitos pelo plenário do Confeia. Cada conselheiro integra somente uma comissão. Na primeira sessão plenária do ano, são constituídas cinco comissões permanentes. CAIS, Comissão de Articulação Institucional do Sistema, CCSS, Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema, CEAP, Comissão de Educação e Atribuição Profissional, CEEP, Comissão de Ética e Exercício Profissional, COMP, Comissão de Organização, Normas e Procedimentos. A CAIS trata de questões que envolvem as profissões do Sistema Confeia CREA, propondo ações para a integração com o Estado e a sociedade. A CCSS zela pelo equilíbrio administrativo e financeiro, com ações voltadas para a sustentabilidade do Sistema Confeia CREA. A CEAP deve possuir em sua composição, no mínimo, um representante do Grupo de Engenharia e um do Grupo de Agronomia. Sua finalidade é promover a interface entre o Sistema de Fiscalização Profissional e o Sistema Educacional. Também devendo possuir em sua composição, ao menos um membro do Grupo de Engenharia e um do Grupo de Agronomia. A CEEP é responsável pela fiscalização do exercício e do Código de Ética Profissional. A COMP zela pela organização e funcionamento do Confeia, dos CREAs e da Mútua. Quais as competências? Decidir as questões que devem ser levadas ao plenário, discutir dúvidas sobre entendimentos referentes à sua finalidade, Acompanhar programas e projetos do planejamento estratégico do Confeia relacionados às suas especialidades Definir programas e projetos do planejamento estratégico do Confeia relacionados às suas atividades específicas Elaborar sua proposta de plano anual de trabalho Propor ao Conselho Diretor o calendário anual de suas reuniões e as respectivas alterações Discutir matérias legislativas, normativas ou contenciosas em tramitação nos poderes executivo, legislativo e judiciário Propor ao plenário a instituição de comissão especial, de comissão temática e de grupo de trabalho Definir a indicação de representantes do Confeia em organizações governamentais e não governamentais E no desempenho de missão específica referente à sua finalidade As comissões permanentes reúnem-se, segundo o calendário aprovado pelo Conselho Diretor Para deliberar sobre assuntos de sua competência, submetendo-os à apreciação do Plenário do Federal E aí